Olá pessoal, todo mundo quietinho em casa? Vamos ficar em casa, hein? Cuidado! Olha só, hoje vou falar de uma coisa muito importante, olha só isso ó, álcool gel, a sua importância porque é importante o álcool gel, principalmente quando é, olha, esse 70 aqui ó, tá vendo? Para higienizar a nossa mão, o álcool gel ele não tira, na verdade, aquela sujeira visível da sua mão, não é? Que você vê, ele tira o micros organismo, então o 90 por exemplo, ele pode irritar a sua mão, o ideal é o 70, veja bem, quando você vai sair de casa, sempre é bom lavar a mão com sabão, certo? E depois enxugar e passar o gel, é importante também o sabão? Sim, água com sabão, super importante, certo? Agora, quando você chegar, você saiu, né? Chegou em casa, lave suas mãos com sabão e água e olha, e também utilize o gel O certo é tomar um banho, tirar aquelas roupas todas, não é? Separar a roupa para lavar e depois disso usar o gel Porque o gel, ele tira tudo quanto que é de micro-organismo da sua mão que você não enxerga Então isso daí vai evitar enfermidades como gripe, não é? E outras mais, vocês sabem que já há muito tempo atrás, eu tenho até um vídeo falando de lavar as mãos Como é importante, porque nós ingerimos muitos micro-organismos, bactérias da nossa mão Você vai, pega um ônibus, você coloca a mão em tudo quanto que é lugar ali para segurar, não é? Outra pessoa vai e também pega, então o suor de uma pessoa para outra pode contaminar a sua mão E pode gerar outras enfermidades Se você vai para a metrô da mesma forma Então, se você trabalha, todo lugar que você for Essa sua mãozinha aqui, ela é contaminada por micro-organismo que você não vê Ou bactérias mesmo que você não enxerga, não vê E às vezes, muitas vezes você leva aos seus olhos, que às vezes costa os olhos Ou leva na boca ou no nariz, não é? E aí você se contamina e pega enfermidades Não só gripe, tem outros tipos de enfermidades que se pega Então é sugerido, é importante que se use o gel Mas também não esqueça de lavar a mão com sabão e água Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo